Qual é o papel deste advogado na orientação deste cliente que busca esta oportunidade? Nossa, Pitólio, eu acho que essa é a pergunta, a gente já está aqui há uns dois anos, talvez um pouco mais juntos, eu acho que essa é a pergunta mais difícil que você já me fez. Porque é o seguinte, o papel do advogado nesse tipo de planejamento, nesse tipo de processo, ele vai muito além da questão legal e da questão jurídica. Ele precisa entender que essas pessoas vão estar envolvidas num cenário muito mais complexo, porque tem ali o medo de mudar de país, a insegurança, principalmente a insegurança financeira, as pessoas falam, olha, mas eu ganho no Brasil, sei lá, 20 mil reais por mês, eu tenho uma vida padrão X. Nos Estados Unidos, 20 mil vão ser menos de 4 mil dólares, converte. Nossa, de 20 para 4, número por número, tá? Ah, não pensando em moeda, mas número por número, nossa, eu vou me tornar 5 vezes mais pobre. Não é bem assim que funciona, mas toda essa estrutura, onde a criança vai estudar, se a criança vai se adaptar, se o adolescente vai se adaptar, principalmente que é onde a gente consegue enxergar um pouco mais de conflito na adolescência, mudanças na adolescência, acaba sendo aí um pouco mais conflitante. Se o marido vai arrumar um emprego, se a esposa vai arrumar um emprego, se o dinheiro desse emprego vai ser suficiente para manter a casa. E você vira literalmente um bebê, né? Porque você não sabe, a pergunta que eu mais recebo é onde eu faço a minha carteira de habilitação. Você não pergunta para um advogado aí no Brasil, olha, onde que eu renovo a minha carteira, minha CNH. Mas aqui é muito comum perguntar isso para o advogado e perguntar para saber mesmo, que a pessoa não sabe o que faz, ela não sabe ligar uma internet dentro de casa, ela não sabe ativar uma internet, ela não sabe contratar um serviço de telefonia celular. Então, você precisa enxergar o mundo macro dessa pessoa e entender que existem outras necessidades, além da jurídica. E o profissional precisa enxergar isso e orientar nisso. E este é Daniel Toledo, advogado da Toledo e advogados associados, e agora também professor do primeiro curso de pós-graduação em Direito Internacional, com foco à imigração para os Estados Unidos, na PUC Minas. Daniel, mais uma vez, parabéns pela conquista, muito obrigado pela conversa e até a próxima, Daniel.